O Cinematórias abre um novo espaço de discussão e informação do audiovisual. Eu sou Fernando Nunes e vamos conversar sobre direção de fotografia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre história. Nas décadas de 70, 80 e 90, os grandes diretores de fotografia que trabalhavam em Hollywood eram europeus. Eu vou falar especificamente de dois, de Nestor Almendros e Vitório Estourar. Eles tiveram uma trajetória muito parecida, muito semelhante. Ambos tiveram quatro indicações ao Oscar. Nestor Almendros foi indicado por Cinzas no Paraíso em 79. Em 80, ele foi indicado por Kramer vs. Kramer. Em 81, por Alagoa Azul. Em 83, por A Escolha de Sofia. Nestor Almendros ganhou Oscar com Cinzas no Paraíso. Mais pra frente eu vou conversar um pouquinho sobre esse filme, porque a fotografia é simplesmente sensacional. Já Vitório Estourar foi indicado em 80 por Apocalipse Now, em 83 por Hades, em 89 por O Último Imperador e em 91 por Deep Trace. Desses, Vitório Estourar ganhou três Oscar. Por Apocalipse Now, Hades e O Último Imperador. Eles eram muito semelhantes em relação à direção de fotografia. Se tinha uma janela, a luz estava vindo da janela. Se tinha um abajur, a luz estava vindo do abajur. Só que eles tinham uma diferença básica de conceito. Nestor Almendros achava que a realidade devia ser filmada. Já Vitório Estourar achava que a realidade tinha que ser recriada. Que pra época parecia ser um conceito mais certo, por causa das condições técnicas. Da latitude, quer dizer, o que um negativo consegue enxergar claro e escuro. Então, aparentemente, o Vitório Estourar estava mais certo que Nestor Almendros. Só que Nestor Almendros, no filme Cinzas no Paraíso, dirigido por Terrence Malick, que era um diretor que dava a liberdade para o diretor de fotografia, ele levou esse conceito dele ao extremo. O filme foi rodado no verão, no Canadá. Eles só rodavam das quatro da tarde à meia-noite. Então, ele tem uma unidade de fotografia que é fantástica. Basicamente, nas externas, ele não usou luz. Ele deixava um meio termo. Ele deixava o rosto um pouquinho sub-exposto e o fundo um pouquinho super-exposto. Isso deu uma naturalidade no filme que é sensacional. Ele realmente abusou desse conceito de filmar a realidade. Inclusive, nas cenas internas. Ele usou muito o rebatedor. Ele refletia a luz de fora e deixava a luz entrar por uma janela ou por uma porta. Aliás, esse filme é do tipo que você sai do cinema e fala O filme é uma porcaria, mas a direção de fotografia é fantástica. Mas olha, foi muito, muito, muito merecido. Hoje em dia, com as câmeras atuais, é mais plausível seguir esse conceito do Nestor Almeandros. Eu acho que nunca abandonar também o conceito do Vitória Estoraro de recriar. Mas tem dois exemplos aqui de coisas que eu rodei em Angola. Em 2015, eu estava com uma f55 e com lente Sony. Nesse filme, por exemplo, eu só usei uma gaiminha entrando pela janela e a luz frontal é toda com rebatedor. Isso só foi possível por causa da qualidade da câmera e da qualidade da lente. Nessa outra cena, a única luz que eu usei foi uma luz do abajur. Só isso, mais nada. E o resultado acho que foi bem legal. Vitória Estoraro também abusou dos seus conceitos. de recriar a realidade. Mas acho que ele fez muito mais do que isso. Ele sempre melhorou a realidade. A realidade nas mãos dele ficava muito melhor quando ele recriava. Vitória Estoraro era um diretor de fotografia genial. Ele redefiniu a cor do cinema. Para ele, a cor tinha um significado muito especial. Com a cor, ele conseguia transmitir emoções. Emoções, inclusive, que ele dizia que vinha desde a infância dele. E com isso, ele conseguia passar poesia e emoção em cada cena dos filmes dele. Tanto Nestor Amêndros como Vitória Estoraro, eles tinham a mesma fonte. Eles buscavam a mesma fonte de inspiração. Que eram os pintores renascentistas. Mas nem por isso, por exemplo, Vitória Estoraro era um cara tão genial, tão genial, que ele fez pelo menos dois filmes que contradiziam completamente o que ele pensava em relação ao cinema. Um deles é o Dick Tracy. Ele fez uma luz de história em quadrinho. É muito legal, é muito legal mesmo. Assiste o filme e a impressão que você tem é que você está vendo uma história em quadrinho. E o fundo do coração. O filme foi feito basicamente em estúdio. Ele fez ali uma luz teatral. Ficou muito, muito, muito interessante. Isso prova que ele era extremamente versátil. Os dois fizeram parte intensa da minha formação como diretor de fotografia. E eu agradeço muito a eles. Mas o essencial, entre tantas coisas que eu vi e que ficaram na minha mente de filmes dos dois, eu acho que o Nestor Almendros, o principal foi ele me mostrar que o simples é bonito. O simples pode ser legal, o simples é poético. Vitória Estoraro era um gênio da fotografia. Um gênio. E acho que o que ele me mostrou de mais intenso foi a importância do roteiro. A direção de fotografia tem que fazer parte do contexto do roteiro. Eu acho que essas duas coisas foram as principais que eles conseguiram me mostrar. Aqui na descrição eu vou deixar dois livros. Um do Nestor Almendros, que chama Dias de uma Câmera. E outro do Vitória Estoraro, que chama Escrevendo com a Luz. São dois livros maravilhosos que eu espero que vocês consigam encontrar ainda hoje no mercado. Tomara, que vale muito a pena ler. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bate-papo. Espero vocês na próxima. Deixem seus comentários aqui, por favor. E se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, por favor, coloquem. Muito obrigado pela paciência. Agradeço muito. Tchau.